Malhação Sonho, sexta-feira, 19 de fevereiro. Dandara diz que chamou o pai dele ali. João diz, você chamou, você que o aguente. Dandara diz a Renê que você quer o quê? Que ele te recebesse de braços abertos e que estava desesperada, sem saber o que fazer. Renê diz que saiu da clínica, que está limpo e que destruiu sua carreira e que quer muito ajudá-la com um filho. Jeff diz ao pai que está namorando Mari e apresenta a garota. Lincoln fica todo feliz. Duca acaba sua aula. Gael entrega seu primeiro salário. Dandara diz a João que ele terá que falar com o pai. Renê diz que vai provar que mudou. Jeff pede desculpas a Mari que diz que tem um namorado na sua cidade. Bianca e Duca namoram na Ribalte. Ele diz que recebeu seu primeiro salário e que ela quer levá-la para sair e ter uma noite especial. E que ela não precisa fazer nada que não queira. Começa a aula na Ribalte e eles falam no show de talentos. Duca não consegue sair. E Bianca topa de passar a noite com ele. Bianca consegue sair e ir para a aula. Jade coloca o pé para ela cair. Bianca pede desculpas por interromper. Renê leva Dandara para o trabalho. E João passará o dia inteiro com ela. Dandara fala para ele que agora ele estudará pela manhã e que o pai vai levá-lo todos os dias. Dalva tenta um autógrafo de Renê, mas ele não vê e vai embora. Dandara diz a Gael que João ficará sendo monitorado o tempo todo. Gael convida Dandara para jantar. Ela aceita e diz que vai levar João. Dandara diz que vai trazer para o show de talentos um produtor muito bom. Dandara chega com o João e diz que ele ia assistir à aula. João diz a Pedro que foi sequestrado. Jeff assiste à aula e dá uma ideia no trabalho de Jade. Todos fazem exercícios na aula de Dandara e Nando. Pedro diz a João que a ribalta é muito maneiro. Ele dá uma rasteira no amigo, o derruba e foge. Ele sai correndo e vê uma lan house. Betty tenta animar Karina. Edgard diz que eles deveriam investir em comédia. Bianca diz que combinou com Duca de passar a noite juntos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estão gostando desse capítulo da novela de hoje? Se sim, já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para saber das novas atualizações e assim ajudar o nosso canal. Agora continue com o capítulo. João é fera nos jogos e é observado na lan house. Dandara e Pedro encontram João que é levado pelas orelhas. Ela leva direto para ele assistir a aula de teatro, de volta na ribalta. Bianca fala um texto e João fica perplexo. Pedro manda ele esquecer Bianca, pois ela não é para seu bico. Duca paga Sol e pede se ela pode ficar hoje até mais tarde. Sol diz que hoje tem ensaio no perfeitão, mas se Dona Dalva puder ir, sem problemas. Ela diz que vai. E Sol diz que ela deve estar gagar, vendo coisas, pois diz que viu o ator de novela na praça. Bianca leva a foto da mãe para a Karina, que faz pouco caso. João não come nada. Gael diz que se ele escapar, ele cata João. Dandara diz que João está ali porque aprontou e que ela até ligou para a Renê. Chega a mensagem de Duca para a Bianca. Karina lê e diz que você mal começou a namorar ontem e já vai para a cama hoje. Ela ameaça contar para Gael e joga o telefone da irmã longe, que quebra. Karina diz que a vontade é quebrar a cara da irmã. Karina fica igual a uma louca e quebram as coisas na casa. Duca tenta avisar Bianca que o pneu estourou, que ele está atrasado. E deixa mensagem na caixa postal. Bianca não consegue sair, pois está trancada. Karina está com o fone dançando igual uma louca na sala. Bianca pensa em sair pela janela. Tenta e acaba se desesperando e gritando por socorro. E aí E aí